Música Música Olha que ele é aqui no Na cozinha né Quem diria Aqui na cozinha Mas tá bom Depois dessa Pandemia Eu pedi Vou colocar aqui na cozinha A minha branca tá pintando Aqui ó Fazendo uma pintura em alto relevo Legal né Tá vendo? Aí tem uma obra de arte Tá com a fricção dali Fazendo um trabalho meu também aqui Colocado aqui na parte da cozinha Tá? Olha a minha A minha beija se pintando O fato Aqui ó Detalhe aqui ó Tá vendo aí? É Tá no capricho Devagarzinho ela vai Adaptando E ela vai Mostrar o trabalho dela Embelejar a casa dela A farida da casa dela Vamos pra cama Esse É o cavalete que eu dei pra ela Um cavalete especial Moderno É o que o pai não faz com os filhos né Bem graduado Aí eu vou Botar 100% A graduagem aqui ó Já tá aqui levando Com paciência Dando alguns detalhes Um abstrato Um foro Olha que relevo Compacto aqui ó É Aí vocês gostaram Aqui tem O quadro de laércita A datação que é bastante Vocês estão vendo aqui? Valeu Tá aqui ó Mas tá mais uma vez Aqui ó Olha Detalhe da pintura dela Já pintou já Algumas peladinhas Já por aí Jogado nos depósitos